Todo secretário e a população caxias como um todo que dá para fazer mais e nós vamos fazer muito mais Nos dias, nos anos anteriores que antecedia a festa da aniversidade de Caxias, 1º de agosto a gente tinha uma vasta programação, inclusive com festa noturna aglomerações era permitida, mas mantendo a sensatez e o protocolo que determina o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a gente limita tudo isso porque nesse momento é hora de se discutir, é hora de valorizar e respeitar a vida e a questão do novo coronavírus, da Covid-19 ainda não acabou embora nós sejamos uma das cidades que mais vacina em todo o estado do Maranhão mas os riscos ainda são claros e eminentes é necessário que ainda possamos e devemos ainda manter todo esse protocolo do uso da máscara, do álcool em gel, evitar aglomerações, manter o distanciamento para que nós possamos ter a certeza que amanhã nós voltaremos à nossa normalidade e a gente já começa o nosso discurso dizendo que Caxias foi uma das primeiras cidades do interior do Maranhão, fora a capital, que chegou a vacinar 18 anos mais e hoje a gente anuncia aqui que a partir da manhã a gente vacina mais um ano a partir de manhã Caxias estará vacinando 17 anos, vai ser a primeira cidade do interior do Maranhão isso é um compromisso com a nossa gestão que nossos secretários, que o nosso vice-prefeito, que os nossos vereadores tem cobrado constantemente de mim nós estamos buscando isso em São Luís, em Brasília, onde quer que seja para nós possamos trazer a garantia de que nós estamos buscando todos os caminhos para manter a saúde pública à frente de tudo nós sabemos da dificuldade que enfrentamos mas nós nunca paramos de trabalhar nós nunca paramos de planejar é evidente que quando se trata de obras públicas nós suspendemos, demos paralisação porque nós precisávamos cuidar das vidas mas estamos planejando e agora, com a situação momentaneamente controlada não extinta, mas controlada, vamos dizer assim chegou a hora de botar todo esse planejamento para atuar, todo o planejamento iremos mostrar à população de Caxias que esse momento que está adormecido por causa da pandemia voltamos muito mais forte muito com mais vontade de trabalhar muito mais com realizações para fazer ainda este ano começamos aqui, hoje mostrando a questão do Prouni Municipal mas antes de fazer o Prouni Municipal a gente conta a história desde o início na nossa gestão a gestão aqui minha e do Paulinho nós implantamos pela primeira vez na história de Caxias o livro de educação infantil que muito bem estudado e elaborado pela Secretaria de Educação Municipal através da pessoa de todos os coordenadores de todos os funcionários da SEMEC depois começamos a ampliar as nossas escolas Vila Paraíso que não tinha uma única escola que era necessário trazer todos os alunos de transporte escolar para o centro da cidade nós conseguimos a maior e melhor escola pública de todo o estado do Maranhão que está lá na Vila Paraíso e agora nós estamos autorizando aqui hoje hoje neste momento que vai ser uma das primeiras cidades do Maranhão a acabar a extinguir todas as escolas chamadas de onde barro de palha e de taipa nós temos um projeto que vamos chamar a escola que temos e a escola que queremos a que temos hoje é a escola de tarde senhores vereadores de palha e a escola que queremos é a construção de alvenaria ou infraestrutura e de qualidade para incentivar muito mais o nosso profissional de educação como o nosso corpo de sede e com os alunos isso é importante e vale-se ressaltar essas obras são chamadas obras de recursos públicos do município de Caxias não são emendas parlamentares não são recursos vindo de A ou de B é recursos que nós planejamos economizamos apertamos os círculos os círculos e vamos botar em atividade e isso de imediato esse ano Caxias não finaliza como uma única escola de um de barro e será uma de vários povoados primeiro segundo terceiro distrito povoado do Bancu povoado do São Joaquim povoado do Cacimbão povoado do Cofre povoado do Gameleiro pertinho da cidade de Coelho Neto povoado do Morro povoado do São Domingos povoado do Sátiro povoado do Pé do Morro povoado da Licrim povoado do Banilha povoado do Malhado de Areia dois todos os povoados serão beneficiados além de uma grande escola velado do Chimeno povoado do Gendago uma escola de 12 sala de aulas com laboratório de ciência informado sala de A.E. auditório para que as crianças daquele povoado que conclamaram que sonhavam com escola há dezenas de anos agora está sendo entregue agora já final de agosto início de setembro uma escola lá no bairro São Francisco uma nova escola também de 12 sala de aula mas vamos construir mais escola aqui no bairro aqui um mais um na Vila Paraíso mais um aqui na Santa Terezinha vamos construir também uma escola isso mostra que nós estamos preocupados com a educação infantil a educação do ensino fundamental cabe ao governo do estado a educação do ensino médio mas o município é parceiro mantendo todo o transporte escolar do ensino médio que as aulas deverão iniciar agora e como disse aqui o vereador para a construção como disse nosso vice-prefeito Paulinho isso não bastava para a gente fui vereador 20 anos senhores vereadores e sempre gostei de andar na zona rural o que mais me deixava triste era ver um jovem de 16, 17, 18 anos na roça e quando eu perguntava para eles por que estavam na roça o que eles me diziam é que estavam na roça que tinham concluído os ensinos o estudo e todos eles achavam que a conclusão do estudo professor Geraldo era justamente quando terminava o ensino médio e isso não é verdade o estudo tem que ser contínuo e gradativo cada dia aprendendo mais nós entendemos com a Câmara de Vereadores com o nosso secretário com o Paulinho que precisaria dar uma oportunidade para esses jovens fazer a universidade mas a história deles eles era uma só não temos dinheiro para pagar a faculdade eles vocês não tinham porque agora vão ter agora a prefeitura municipal de Caxias irá bancar o curso que quiser da faculdade dentro do município de Caxias 100% do curso e não é Regina financiamento será uma bolsa gratuita do município 100% da bolsa a contrapartida é simplesmente estudar e não ficar reprovado claro que nós entendemos que não dá para dar bolsa para todo mundo então nós escolhemos todos os alunos que são que vêm das escolas públicas do estado do município estou em escola pública aprovou o vestibular escolhe o curso faz que só na prefeitura com certeza o município de São José irá bancar isso é um projeto que todo e qualquer gestor do Brasil deveria entender como importante e prioritário tão quanto é a saúde do seu município e nós sempre gostamos de ser novamente Tom gostamos de ser novamente o pioneiro nessa história Caxias tem para sair à frente de todos e der exemplo e os senhores e senhoras não sabem o quanto me orgulham quando eu saio de Caxias e o nome do nosso município está enaltecido em todo e qualquer discurso como a cidade que tem para desenvolver que tem problemas sim tem problemas e eu entendo que os tem mas tem humildade para reconhecê-los para pedir ajuda para vir em público e relatá-los mas acima de tudo botar a cabeça no travesseiro e procurar corrigi-los quando eu assumi de gestão pública de Caxias eu pude ter um ditado que eu criei não vou jogar pedra no governo anterior o que eles fizeram nós vamos melhorar